Aí, mano, na moral, eu acabei de gravar um vídeo inteiro, inteiro, bonitinho, eu tava jogando Solo vs Squad, dando a vida, atradando várias skills legaizinhas e... É, eu esqueci de apertar pra gravar. Pensa num cara brabo, mano, na moral. Vocês estavam pedindo bastante pra eu começar esse mapa novo de Warzone, expectando, então é isso que eu vou fazer. Olha esse mapa, véi. Mano, na moral, coloridinho, sem filtro de cor nenhum, nossa, um stop, mano. E o FPS tá bem gostosinho, quer dizer, não tem como eu aumentar muito o FPS ainda, vou ter que trocar de monitor primeiro. Esse mapa me surpreendeu mais do que eu pensei que ia surpreender, saca? Só que só tá com quarteto, mano, aí fica caindo com... Fica caindo com o time aleatório, assim, e é simplesmente horrível. Meu Deus do céu, é mais ou menos isso que eu tô falando. Eu acho que se eu ruxar nesse time aqui tá de boa, os caras tão correndo bastante. Só vai, só vai. Pô, eu esqueci que tinha gulag, véi. Meu Deus, eu tô brisando. Invicto no gulag. Olha o mapa como tá. Isso é louco, mano. Isso daqui tá muito top. Eu não pensei que eu ia ficar hypado pra Warzone, mas... É, tá da hora demais, hein. Eu vou tentar cair em cima de algum time que eu ver que tá ruxando um pouco. Seria da hora cair em algum time que tá usando arma quebrada, etc, pra gente dar uma olhada como que tá o meta do jogo e tudo mais. Isso daqui tá parecendo muito Far Cry 6, mano. Agora, lá na cidade... Eu não sei onde que é a cidade é. Cidade pra cá? Pra lá? Não sei, o mapa é muito grande, véi. Na cidade tá parecendo muito Far Cry 6, tipo... Esse mapa inteiro tá na mesma pegada, assim. Os tryhard tá mais pra lá, né. Aqui eu só vou encontrar o maluco camperã. Vou colocar a plaqueta. Tentar ir mais pra lá. Ah, acho que esse time aqui tá bom, né. E aí, galera. Meu Deus do céu. Os caras me deletando, mano. Tá, tá. Acho que tá bom esse time aqui, né. Ele morreu por quê? Meu carro... Hã? Ele morreu por quê? Ah, tem outro time aí, se pá. Deixa eu ver onde que eles estão no mapa. Ah, até que eles não estão muito separados, né. Se pá, assim, agora nesse começo as armas mais usadas vai ser, tipo... STG, principalmente STG... Nem terminei de falar. O cara já puxou um STG, tá ligado? Aí, sei lá. Acho que depois de amanhã já vai começar a pistolinha aqui. 12 matando com dois tiros. Eu nem vou falar os meta que eu vi. Tá triste. Deixa o pessoal descobrir aí sozinho. Porque melhor não, né. Na moral. Eu queria muito que tivesse solo. Porque aí daí ia pra fazer um vídeo bem mais de boa, né. Só que os caras só deixaram com a teta, mano. Vem fazer o quê? Ó, tem um cara lá, já. Ó, brilhou uma sniper ali. Meu Deus do céu. Ele vai montar no bagulho. Aí sim, mano. Ele parecia que tava ruxando tanto, mano. Deixa eu trocar pra esse carinha aqui que ele tava ruxando mais, hein. Aí sim, ó. Cancelando slide. Ai, ai. Assim eu gosto, mano. É, todo mundo... Ai, mano. Ele deu bastante sorte agora, hein. E essa mira tá gostosa. Gostei, hein. Esse TG dele tá com muito recorre, velho. O bagulho tá indo pro lado. Pô, é incrível como eu gastei toda a minha energia fazendo outro vídeo. Ah, mano. Não tinha ficado mó da hora o vídeo. Quando eu vi que não tava gravando, eu olhei pra mim mesmo e pensei... Caraca. Vai comprar os teammates, provavelmente. O negócio que eu percebi... Eles deram uma mudada nesse sistema de loadout, etc. Você não consegue chamar o loadout logo de primeira. Ele fica bloqueado. Ó, chamaram de vence de wavy, mano. Aí esse primeiro round, esse primeiro círculo... É bastante dinheiro que você consegue pegar. Aí dá pra comprar wavy, etc. Wavy é mais caro do que era na Vredansk. Só que dá pra comprar muito bagulho. Dá pra fazer, tipo, a vence de wavy, igual eles fizeram, etc. Aí tem uns caras aí tretando. Meu Deus do céu. Nossa. As armas do Vanguard tem essa parada de primeiro tiro, né? Aí a arma pula mais no primeiro tiro e depois vai estabilizando. Só que essa daí tá pulando no primeiro tiro e tá indo pros lados. Depois dos outros tiros, tudo. Tá tudo torto. Ó. Nem segurando ele consegue, velho. Só que é lógico que isso só vai ficar assim no primeiro dia, né? Depois, no geral, com arma zero recuai. Caraca, ele tava acertando os tiros bem fora do cara. Acho que é por causa do espetão, né? Ah, deu tempo dele reviver o teammate, hein? Trancaram eles ali com um ataque aéreo. Será que tá bugado as casinhas, igual no Vredansk? Parece que não. Porque, tipo, se isso daí fosse principalmente no Resurgência, o cara fica na portinha assim, mesmo assim, toma um ataque. Ó, é muito dinheiro que tá dando nesses rounds. Reconhecimento ao caminho. Ó, chamou o EV. Tem um cara bem lindo. Nossa, aí. Não tá conseguindo pegar o baú. Top. É, o time dele caiu todo. É bem difícil ele conseguir fazer alguma coisa agora. Ó, achou umas armas ali no chão. É, arma de loadout ainda por cima. Caraca, esse maluco é muito sortudo, velho. Como assim, mano? Tem umas trincheiras, pá. Mano, eu gostei bastante da variedade que tem nesse mapa. Pelo menos pra agora, né? Ele só vai conseguir tirar a conclusão das paradas só quando passar uns dias, etc. Mas por enquanto tá bem da horinha, mano. Eu só queria que tivesse solo, mano. Caraca, por que não tem solo? Nada a ver eles colocarem só squad. Ó, ele fez o bagulhinho pra multiplicar as plaquetas, pá. Não sabe jogar bem esse cara. Acho que tem cara ruxando nele, né? Compraram os maluco? Ó, ganhou a gunfight. Beleza. Aí sim, mano. Caraca, gostei. Gostei. Aí já viu o carinha caindo. O certo era ele ter ruxado logo de vez, mano. Quando eu vi que o cara tava caindo. Apesar que eu acho que dá tempo dele comprar o teammate, né? Só que aí ele simplesmente deixou o cara pegar a arma, né? Uma parada que eu não gostei é que eles não mexeram num time to kill, sabe? Tá matando igual multiplayer, cara. Não era só um erro. Simplesmente deletado. O carinha camperando, né? Beleza. Deus. Aí sim, é gameplay de qualidade, mano. Mano, que bagulho bizarro é esse que tá acontecendo. Do nada o cara virou o cracudão e sabe, dá slide cancel. Que 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 é isso, velho? Mano, Warzone é uma obra de arte mal compreendida, velho. Do nada o maluco tava andando igual o bot aí. Opa. Calma aí. Agora deixa eu virar o Tony Boy aqui, hein? Ele tá com 7 kills, mano. Será que ele tá de hack, velho? Eu nem falei, né? Primeira partida que eu caí, o cara tava de hack. Sim. Não sei como. Não deve ter mudado nada da base do jogo. Aí os caras conseguem usar o hack da Verdansky aqui ainda. O anti-cheat ainda não veio pro Brasil, né? Só vai vir depois. Ó, viu? É. Não tava de hack, não. Mano, mas o cara tava com 7 kills jogando sozinho. Bah, beleza. Aí o cara tá com um goldzão diamante daquele jeito, mano. Aí sim. Como só quem tem vanguard pode jogar hoje, eu já esperava que ia tá assim, tá ligado? Nesse nível. Que. Só vai, mano. É, eu acho que com certeza esse time ganha, né? Não tem. Ó, a camuflagem de diamante ficou bonitona aqui. Como assim, mano? Numa vanguard toda estranha, né? Ó, tá roxando cara de Daily Science. Aí sim, mano. Que isso. Meu Deus do céu. Como ele vai? Mano. Tipo, é que ele rushou muito confiante, tá ligado? Ele morreu pro carinha mó noobzinho. Se eles perderem, vai ser muito estranho. Ah, não. Mano, o que é isso? Primeiro videozinho de Warzone. Fiquei tristão que eu acabei perdendo o primeiro que eu gravei, mas... Tá bom. Vou começar com esse Spectana. E provavelmente amanhã, ou depois da manhã, tem mais vídeo de Warzone. E depois eu vou fazer com a Sniper nova também. Comenta aí o que vocês acharam do mapa. Eu achei muito da hora. E é nóis.